A gente tem que pensar as redes sociais como uma vitrine, tá? A tua conta, a tua rede social, ela funciona como se fosse a tua loja. O teu feed é a vitrine da loja, a fachada da loja em que as pessoas vão perceber do que aquilo se trata. E aí, as fotos em si são os produtos expostos, obviamente. E a legenda das fotos é essa relação que as pessoas têm com o produto, essa relação mais próxima. Tu vai numa loja de sapatos, por exemplo, tu vê aquela vitrine Sherry de sapato, aquela sapataiada toda. E aí, então, tu pega efetivamente aquele sapato que te interessou, aí tu vai ver preço, tu vai ver etiqueta, tu vai ver as informações. E esse papel, quem desempenha nas redes sociais são as legendas. Então, as legendas são muito importantes. E aí, então, as legendas são as legendas.